Eu vou fazer um CTRL C e CTRL V aqui, vou jogar lá e a gente vai comentando. Vamos lá, CTRL C, vem para cá, seleciona tudo, CTRL V. O que eu quero comentar desse código aqui, o que é importante para a gente que vai trabalhar? Esses valores aqui, a contagem de padrões, os nós de entradas, os nós escondidos e os nós de saída, são coisas importantes que a gente precisa saber. Eu tinha falado 9, então são esses 10 padrões, que ele está contando de 0 a 9, para você, se fosse contar os algarismos, os números, dá para você representar todos os números. O número de entradas que ele está trabalhando aqui são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então se você depois quiser alterar alguma coisa aqui, você tem que arrumar esse número, coloca menos ou mais, dependendo do que você quiser mexer, e não tem problema. E aí as saídas são 4, então a gente vai ver aqui, 1, 2, 3, 4, são 4 saídas, mas aqui tem que bater aqueles 0 a 9 também, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fechou. Então, se você depois quiser, ah, eu não quero que seja 0, 0, 0 aqui, eu quero que seja 1 aqui em cima, eu quero que, você que escolhe depois, cada tabela vai ficar da sua forma. Se você for mexer nessas, nas entradas e nas saídas, você tem que mexer aqui também, tem que dizer quantos padrões que você quer, que aqui no caso ele está falando 10, então se você colocar menos, você tem que apagar alguns, se você colocar mais, tem que colocar mais alguns. Quantos são os seus nós de entrada, que vão contar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas aqui? O de escondidas não tem problema, você pode aumentar ou diminuir. Se você fizer um valor, aqui está 8, se você fizer número 20, 30, talvez o teu Arduino não consiga processar, porque é muita informação. Mas se você fizer menos de 8, vai dar bem tranquilo, aqui é só mudar para menos e está ok. E nos nós de saída, se você quiser mudar também, é a mesma coisa, mexeu aqui, tem que mexer aqui também nessa tabela. Colocou 3, tem que colocar 0, 1, 2, 3, não pode ter essa última coluna. Colocou 5, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, tem uma coluna a mais, e tem que você escreve lá. Depois na rede neural tem essa questão da taxa de aprendizagem, que é a velocidade com que a rede aprende, ou também a qualidade com que a rede aprende. Então essa taxa de aprendizagem, eu não vou mexer, eu vou deixar 0, 3. Depois vocês podem brincar para ver se ela aprende mais rápido, ou aprende mais devagar. Eu vou falar um vídeo específico sobre taxa de aprendizagem, então eu não vou falar disso agora. E o momento aqui dele é uma das técnicas que é usada para você evitar algum tipo de treinamento meio ruim. Eu também vou fazer um vídeo só falando sobre o momento, eu não vou falar agora. Mas é um parâmetro que vocês podem mexer, ele vai variar a qualidade do seu treinamento. Os pesos iniciais, os pesos máximos iniciais, isso aqui na verdade é uma coisa técnica também, não vou explicar agora, eu vou fazer só um vídeo falando sobre pesos. Mas aqui ele já está configurando como 0,5, ele vai ter uma importância, então ele está dando 0,5, então é uma importância média. E o sucesso aqui que vai ser a taxa de aprendizagem, quando ele vai considerar que realmente o treinamento aconteceu. Fechou? Vamos aqui, vamos dar uma verificada só para ver se ele vai compilar. Ver se tem algum erro em alguma coisa assim, e já vamos tocar lá perto do hino, vamos ver o que vai acontecer.